E uma vitória na guerra contra a dengue. Secretaria Municipal de Saúde diz que as notificações de casos da doença em Rio Branco caíram 32%. Mesmo com a redução, a Prefeitura e o Governo do Estado pedem à população para continuar mantendo os quintais limpos. Quase 10 mil toneladas de entulho foram retirados pelo Beracre, que em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, mobilizou a população desde o início de janeiro para a guerra contra a dengue, a começar pela limpeza dos quintais. Outras ações, como visitas de orientação dos agentes comunitários de saúde às residências e a distribuição de tampas de caixa d'água, foram realizadas para conter a proliferação do vetor transmissor da doença. O resultado desse esforço conjunto foi a redução de 32% no número de casos de dengue na capital. Esse percentual é um comparativo entre a primeira semana de janeiro, onde foram registrados 2.682 casos, e a primeira semana de fevereiro, onde foram notificados 1.829 casos da doença. Já emitimos um alerta, esses últimos dias foram de chuvas intensas, isso ajuda a recolocar essas coleções de água parada nos quintais, nos domicílios das pessoas, então um cuidado redobrado para que a gente, depois desses dias de muita chuva, a gente não tenha a possibilidade de aumentar a população de insetos e, logicamente, aumentar a transmissão do vírus da dengue. A parceria com o Deracri está terminando, já que os entulhos maiores foram recolhidos. Contudo, o secretário de saúde adianta que a Censur continuará cuidando da limpeza urbana, e a população poderá contar com o serviço normal da coleta de lixo para manter os quintais em ordem. O governador Tião Viana comemorou a redução do número de casos, mas reforçou que não é hora de baixar a guarda, e para isso, o mesmo envolvimento de parceria deve continuar. O que eu peço ainda muito é que quem tem o seu quintal, cuide mais dele, cuide da tampa da caixa d'água, não deixe acumular água, porque aí a gente tem a vitória certa contra ele.